Nós hoje temos total consciência de que trabalhar em cima de problemas não traz impacto positivo para a sociedade. Nós temos que buscar soluções, temos que atuar de forma resolutiva, de forma preventiva. E a tecnologia, as inovações são um grande atalho para que nós possamos chegar a um resultado satisfatório, e positivo nesse sentido. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri